Meu nome é Estê, todos os dias eu vou para a escola e também assisto o programa Papo de Mãe, que já está começando. Olá, há muitas variações de posição para o parto normal. Pode ser deitada, de cócoras e a quem tenha dado à luz até em pé. Para este papo, convidamos a ginecologista e obstetra, Andréia Carreiro e a Anny Rami. A Anny, olha, ela é uma especialista em partos, viu? Porque ela já teve três, né, Anny? Tem todas as experiências aqui. Ela é mãe do Joaquim, de nove anos, do Tomás, de sete, da Yolanda, de quase quatro, é isso? Conta pra gente, como é que foi o nascimento de cada um, Anny? O Joaquim nasceu de uma cirurgia cesariana, infelizmente. Na época, eu tinha a vontade de ter um parto normal, mas não fui respeitada pelo médico que me atendia. O meu segundo filho, eu procurei um atendimento mais humanizado e consegui tê-lo de forma normal, do jeito que eu queria, mas eu tive um parto hospitalar nesse contexto, né, no nascimento do Tomás. E a Yolanda nasceu depois de quatro anos dessa experiência do Tomás, dessa vez num parto natural domiciliar, nasceu na minha cama. É, e você, qual era a sua posição na hora do parto? Eu tava de quatro apoios, a posição basicamente cachorrinho, né? Eu saía, eu tava na banheira, no finalzinho já do trabalho de parto, ela começou a nascer, e eu tava com uma equipe que é dessa ideia de fazer o mínimo de interferência possível, né? Então eu comecei a querer levantar e andar, isso é muito natural das mulheres que estão já chegando nesse estágio de colocar o bebê pra fora, né? Então eu comecei a querer andar, comecei a querer me mexer, e aí fui subindo na cama e nem sei direito como aquilo aconteceu. Quando eu vi, ela tava chegando. Isso na sua caçula. Isso. E no Tomás, qual foi a posição do parto? O Tomás, ele nasceu, eles chamam de litotomia, que é deitado, mas eu tava... Que é a mais comum, né? Eu tava mais ou menos inclinadinha pra frente, assim. Deitada de barriga pra cima. Pra cima, um pouco sentada, assim. Andréia, então explica pra gente, a gente sabe que existem várias posições pro parto normal, a mais usual é essa, de barriga pra cima, mas nem sempre é a que facilita mais o parto, né? Fala pra gente sobre as posições do parto. É essa posição de litotomia, né, que algumas pessoas falam que é a ginecológica, ela foi introduzida no meio hospitalar porque é a mais fácil pro médico, na verdade. Então, a mulher tá deitada, não tem uma conexão visual direta, né, com o médico. Então, o médico tá aqui, ela em posição ginecológica, né, com as pernas apoiadas, e a maca hospitalar sobe na altura que convém pra pessoa que tá assistindo aquele parto. Quer ficar sentada, ela desce, quer ficar em pé, ela sobe. E a mulher com as pernas abertas, amarradas. Essa posição não é a melhor, porque algumas mulheres gostam dessa posição, porque, assim, te apoio, né? Mas não é melhor porque o peso do útero no final da gestação é muito grande e a hora que a mulher tá deitada nessa posição, pode comprimir a veia cava, que fica aqui à direita. Então, tem mais chance de desacelerar o coraçãozinho do bebê durante as contrações e daí mais chance de precisar de uma intervenção médica. E se precisar, essa posição é a mais fácil, tanto pra alocar um vácuo, um fórceps, pra ajudar o bebê a nascer, ou até fazer uma episiotomia, que não é pra ser feita, mas ainda mais de metade dos partos no país faz. Que é aquele corte no períneo, né? Isso. E, na sua opinião, existe uma posição que é a melhor ou vai depender muito de cada mulher? É, cada mulher escolhe a sua melhor posição. Então, a liberdade de escolha é o melhor. Por exemplo, em quatro apoios, a mulher tá super apoiada, né? Nos quatro apoios dela, com o útero pendurado, digamos assim, então não tem como comprimir nenhum desses vasos, nem a veia cava, nem a artéria aorta. Então, a oxigenação do bebê é ótima. Fora que qualquer posição onde ela não esteja com o cóccix apoiado, o cóccix tem como se mover, né? A movimentação posterior, e isso facilita a passagem do bebê. Anny, você acha que você foi mais ouvida nas suas duas últimas gestações? Isso fez diferença pra você na hora do parto? Sem dúvida, é um modelo diferente de atendimento, né? Quando nasceu o meu primeiro filho, qualquer coisa que eu falasse, entrava pra um ouvido e saia pelo outro. Não tinha um atendimento que, de fato, tava me entendendo como... A protagonista ali, né? Ok, protagonista é um monteiro, mas um ser humano que fosse, sabe? E já nos outros dois atendimentos, eu tinha, sim, não só um apoio emocional com a equipe, mas também as pessoas estavam, de fato, entregues pra me ajudar a ter aquele bebê. E nos dois partos normais, né? Que as posturas foram tão diferentes, as posições ali. Teve uma diferença muito grande? Como é que foi essa experiência? Teve, teve sim. O parto do Tomás, do meu filho do meio, ele foi um parto mais parado, certo? Então eu tava já deitada, sentei, aí ele começou a nascer, então foi uma coisa... Foi uma experiência maravilhosa, mas foi muito diferente do que foi o parto da Yolanda, que foi uma coisa... é uma onda, né? Foi um parto em movimento. Eu digo, eu não tava parada em quarto após, eu estava me movimentando e aquela criança começou a sair. E daí eu fiquei em três após, porque alguém precisava pegar a criança. E eu comecei a olhar pra... Eu lembro de olhar, assim, pra frente, ver a minha filha nascendo e ninguém. Eu não vi mais ninguém, porque toda a minha equipe tava pra trás. Tipo, respeitando aquele momento, sabe? Que legal. Então é uma experiência que realmente foi transcendental. E o legal do parto humanizado é que a mulher é ouvida, respeitada, né? E deveria ser sempre assim. Olha, no próximo bloco vamos receber a doula Dani Sampaio, que vai dar dicas de preparos para o parto. Este é o Papo de Mãe. Estamos falando sobre posições para o parto normal. Agora com a gente também a Dani Sampaio, que é doula e faz um trabalho muito bonito com mães na periferia da Zona Sul de São Paulo. Dani, conta pra gente como é que essas mães podem e devem se preparar pra esse momento do parto. O momento do parto chega pra cada mulher de um jeito avassalador, né? É uma novidade grande e como é que a gente faz pra lidar com ela? Primeira coisa é procurando alguém que possa acolher o sufoco que é se encontrar a mãe. Porque mesmo quando eu quis ser mãe, e aí eu virei mãe e eu fiquei com medo. Mesmo querendo ser mãe, porque é um negócio bem difícil. E você já era doula? Eu já era doula, mas não atuava como doula dentro dos hospitais. Só acompanhando mulheres no processo. Até conta, pra quem não sabe exatamente quem é a doula? A doula é uma acompanhante de parto, né? Que tem uma certificação e qualificação. E muitas das vezes é só de comunidade, né? São saberes ancestrais, mas é pra acompanhar mulheres nos seus processos de gestar, parir e cuidar. Então, ela pode aparecer para tentantes, para gestantes, para puérperas, para mães que já têm um bebê de um ano e estão com problema da amamentação ou no desmame. Vários momentos aí, né? Eu acho legal também a doula, né? Esse trabalho da doula, para orientar essa mulher, muitas vezes, uma grávida de primeira viagem, que não tem noção do que vai vir, né? Até para ela poder escolher, né? E poder ser respeitada quando ela optar por não fazer uma intervenção aí, né? Então, é importante ela ter as informações. Ela precisa ser acolhida com essa novidade, porque a gente não aprende a ser mulher, né? A gente só recebe lembretes, olha, não faça isso, agora acontece isso. E eu acho que é muito de dar essa autonomia para ela junto com a informação e esse acolhimento de também dizer aonde parir e quem procurar. Porque eu acho que é muito do que falta, né? Você teve uma doula, Anny? Tive a mesma doula no parto do Tomás e da Yolanda. No parto do Tomás eu tinha uma doula e uma obstetra, no parto da Yolanda eu tinha uma doula e uma parteira. Então, eu conheço algumas combinações. Duas parteiras. E as funções são bem diferentes, né? Dá para ter uma obstetra na sala de parto e uma doula. Com certeza. Algumas pessoas até acham que a profissão doula é nova, né? Na verdade, a gente deu esse nome agora. Mas as mulheres sempre foram acompanhadas por outras mulheres, né? Para apoiar, para ajudar. As mais experientes. E Andréia, até explica para a gente, né? Essa questão da autonomia da gestante, da mulher que vai parir aquele filho, né? Porque as mulheres, às vezes, ainda ficam muito esperando a decisão do médico. Como é que tem que ser essa relação na hora do parto ali? O importante é estar em algum local e com uma equipe que você confia, né? Então, tanto você sabe que essa pessoa, essa equipe vai atuar se precisar. É um caso de emergência ou emergência, onde a mãe e o bebê precisem de uma intervenção. E a maior das intervenções é uma cirurgia, que é a cesárea, né? Mas também uma equipe ou um local, como uma casa de parto, que a gente falou antes, né? Que você saiba que não vai ter essa interferência se tiver tudo bem. Então, cada mulher tem o seu tempo, cada corpo precisa de uma posição, de um prazo, não um prazo, um período, né? Que para desenvolver aquela dilatação, aquela descida do bebê, é importante até alguém para verificar se está tudo bem. Está tudo bem? Deixa a mulher escolher o que ela quer. Anny, você acredita que cada parto, ele é único e deve ter até, assim, um plano de parto? Para você, assim, escolher o que vai ser nesse parto, como que está sendo a gestação e aí decidir? Eu acho que o plano de parto tem dois aspectos, né? A ideia de você, durante a gestação, fazer um inventário mesmo dos seus desejos. É um processo de autoconhecimento. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu prefiro que aconteça comigo e com o meu bebê. Então, tem um aspecto de autoconhecimento, mas também na prática, ele é um documento importante, né? Que os médicos precisam e as equipes de atendimento precisam respeitar. Então, sem dúvida, são experiências únicas e o plano de parto precisa ser mais validado, né? No nosso momento obstétrico. Como é que chama a sua filia, Dani? Maria Flor. E como é que foi a posição do seu parto? Eu parei duas vezes na mesma posição. Na primeira, eu tinha 19 anos e sofri uma violência obstétrica, que é a episiotomia. E quis ressignificar isso e isso foi uma revolução interna mesmo, porque não escolhi. Eu permaneci naquela posição ressignificando. Então, eu parei na mesma posição, em duas situações diferentes. E a segunda foi na casa de parto. E foi ótimo, porque eu fui na banheira, eu pude recepcionar. Então, foi totalmente diferente do primeiro. E o primeiro tem quantos anos? 16 anos. É menina? É um garoto. E ele como chama? É o Matheus. E isso acabou até virando a sua profissão, né? Essa sua insatisfação virou para ajudar outras pessoas. É, na verdade, foi como militante mesmo. Eu acho que a doula, ela está nesse lugar, ancestro de mulher que é parceira dessa parteira, que precisa de ajuda com aquela mulher num foco. E também desse outro lugar de eu não quero que aconteça com mais ninguém. Então, é um misto de uma coisa com a outra. Olha, vamos então para o nosso papo de rua. Oi, eu sou a Maíra Oi Saito. Acordei no setor educativo do espaço de leitura, aqui no Parque da Água Branca. Meu parto foi bem planejado, bem acompanhado, bem assistido, mas na hora deu tudo diferente do que eu tinha pensado. Até que nos meus exames apareceu uma diabetes gestacional. Cheguei a entrar em trabalho de parto, com as contrações naturalmente, me encaminhei para o hospital e lá começamos, assim, o trabalho. Então, eu fui para a banheira, fui para a bola, fui para o chuveiro, fui para o banquinho, tentei de tudo. A gente ficou umas 12 horas tentando, colocamos os cânticos que a gente tinha separado, como uma trilha sonora para o parto. Estava ali minha mãe junto, que é acupunturista, me auxiliando, estava meu companheiro, estava a médica. Então, fui super bem assistida e mesmo assim, depois de 12 horas, a barriga não descia. Estava super alta, assim, embaixo do meu peito, a barriga não descia, mesmo com as contrações. E a bolsa não estourou, mesmo até o fim. E a médica foi acompanhando os batimentos cardíacos do meu filho pelo cardiotoco, né? E ela viu que ele estava entrando num sofrimento fetal, assim. Depois eu fui entender que o meu filho estava enrolado em quatro circulares de cordão. Era uma no pescoço, duas no tronco e uma na perna. Então, ela falou, por isso que você estava fazendo força e ele não saía. Então, teve que ser uma cesárea mesmo. É muito tranquilo, se tiver que mudar o plano. A vida é assim, né? E segue o baile. Às vezes, a gente faz tantos planos, né? E eles acabam não acontecendo e tem que aceitar, né? Faz parte, Andréia. Aí tem que partir para um procedimento seguro. Sim, mas vocês perceberam como ela está tranquila em contar essa história, né? Porque o bebê dela escolheu o dia que ele queria nascer. Ela teve toda a assistência e passou por um trabalho de parto. Foi respeitada. Ela tinha mãe, tinha o marido, a equipe estava presente. Em nenhum momento, pelo relato dela, ela foi desrespeitada. E, às vezes, tem que ser cesárea, sim. E ela está tranquila com esse procedimento. É isso que a gente vê, né? Que como tem que ter informação, inclusive para evitar uma violência obstétrica, né? Olha, no próximo bloco tem a participação de quem nos escreveu pelo Facebook do Papo de Mãe. Estamos de volta com o Papo de Mãe sobre parto. E pelo nosso Facebook chegaram várias mensagens das telespectadoras contando como foram seus partos. A Andréa Silva Carlos, de Butiá, Rio Grande do Sul, contou o seguinte. Tive parto natural, sem nenhuma intervenção médica, humanizado, hospitalar, com presença de doula e pai. Estava com 41 semanas. Fiquei livre para a posição mais confortável, que para mim foi semi-sentada. Este parto ocorreu seis anos após uma cesariana. Foi maravilhoso, lindo, divino. Legal esse relato dela, né, Andréa? Até para desmistificar isso de que você não pode ter um parto normal após uma cesárea. É. E pode, né? Pode, pode. Aconteceu com a Anny. Exatamente. O maior medo das pessoas após uma cesárea é uma rotura uterina naquela cicatriz, né? Mas é muito baixo esse risco. Então, bem assistido, dá para ter sim. Olha, a gente já falou da posição de quatro apoios, que a Anny comentou, né? Tem a posição, ela falou semi-sentada, né? A semi-sentada é o quê? É uma... É, na banqueta encostada, ou pode ser na posição da cama mesmo. Enfim, existe... Na banheira, já falou da banheira. Na banheira, de cócoras. É muito comum, né? De cócoras, as mulheres agacharem. É, inclusive, pelo nosso WhatsApp, chegou um depoimento de uma telespectadora que teve o bebê de cócoras. Vamos assistir. Meu nome é Fernanda Mourão, eu sou mãe da Maria Flor, de um ano e nove meses. E ela nasceu de um parto natural, na Casa Ângela, com 41 semanas e três dias. E durante o processo do trabalho de parto, a Dani Sampaio, que me acompanhou, me estimulou várias posições para que eu descobrisse a cómica adaptasse melhor. E eu tinha um plano de parir na banheira, toda plena, maravilhosa. Mas na hora, a posição que eu me encontrei foi a de cócoras, que a gravidade para mim foi perfeita, principalmente na parte do expulsivo, foi a que eu melhor me adaptei. E as barras também, as barras na parede, que foram as que me deixaram mais à vontade. E que trouxe a Maria Flor num parto sem corte nenhum, sem ponto nenhum. E a de cócoras, para mim, sem dúvidas, foi a melhor. Se tiver uma próxima, vai ser também. Ai, que legal, Fernanda, dividir com a gente, né, essa história. Inclusive, por coincidência, a Dani foi a dola da Fernanda nesse parto. Exatamente. Você lembra do parto dela? Eu lembro do parto e a coincidência que me fez chegar lá, que era o mesmo nome da minha filha. Gente, mas olha, vocês tinham que se tornar de qualquer jeito, não? Isso, e agora, amigas. E como isso também é algo que eu gostaria, a gente encontra o parto, talvez, que a gente quisesse ter. Eu sempre quis pôr de cócoras, lateralizada, enfim, a gente projeta, né? E eu fiquei com uma dúvida, né? Como é que... porque você não sabe qual que vai ser a melhor posição. Você vai testando? Porque você vai tentando na hora ali? Quando o trabalho de parto está chegando no final, eu falo da minha experiência como pessoa que pariu duas crianças. A coisa não fica tão racional, né? Existe um movimento corporal que está acima do que é o do nosso controle, que ensina muito a gente, inclusive sobre o tema do plano de parto, que a gente realmente não tem muito controle sobre aquilo, é a natureza agindo. Então, eu lembro de testar mesmo muitas posições, mas não é que eu estava pensando, ah, agora eu vou assim, agora eu vou assim, isso não aconteceu. Eu me mexia e tinha liberdade junto da minha equipe e algumas vezes a dola ou a parteira sugeriam coisas do tipo, você não quer ficar um pouquinho pra cá? E às vezes eu falo, não fala comigo? Eu quero ficar desse jeito aqui. E tem mulheres que têm o bebê em pé também, Andréia, pode ter em pé? Pode, quem está assistindo o parto, que se adapte à posição dela, né? Vai pra baixo, sempre. Porque de alguma maneira tem que tomar cuidado também pra aquele bebê não escorregar e cair, não é? Sim, sim, tá sempre amperadinho. Então, a gente falou de cócoras, semi-sentada... Lateral, lateral, que é mulher bem de lado mesmo, de quatro apoios. Banheira, cócoras. Ah, então cócoras, tem algum outro que a gente não falou? Porque, olha, tem gente que nem deve ter nunca imaginado que tinham tantas posições pro quadro. Eu acho que as posições, a gente pode dar todos os nomes, acho que tem umas mais tradicionais, mas ter esse bebê, você pode ter uma posição que nunca ninguém teve, né? É o teu corpo, o teu bebê, aquele momento. Eu falei que eu tive a Yolanda de quatro apoios, mas basicamente foi três, subindo na cama, com o pé meio torto. E foi assim que ela chegou. Pode até inovar, é livre, ó. É livre, pode. E ó, a Carla Carvalho, de Coaraci, na Bahia, também contou pra gente sobre o parto dela. Meu primogênito nasceu de 35 semanas, eu tive bolsa rota. Com 35 semanas e dois dias, comecei a ter contrações e já estava com oito de didatação, mas mesmo assim o parto teve que ser cesariana, pois minha bacia é fechada. Isso é uma justificativa válida ou é mito? A bacia fechada. É, quando a bacia não tem os ângulos que a gente consegue, às vezes, avaliar durante o exame de toque favoráveis, realmente pode ser uma indicação de cesárea. Só que agora, depois, eu não consigo saber, né? Mas é uma das possíveis indicações, sim, mas um bebê de 35 semanas é um bebê menor, né? Não consigo saber agora se passaria ou não. Mas por isso que é importante essa liberdade de movimento, quando a gente falou daquela posição de parto lateral, nela a mulher geralmente levanta uma das pernas, a que está do lado contrário ao apoiado, e isso amplia bastante a posição e a da bacia. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi uma delícia bater papo com vocês. Eu aprendi bastante. Tenho certeza que as pessoas em casa também aprenderam muito sobre posições de parto. E eu acho que o que fica de importante aqui é a palavrinha respeito. As mulheres têm que ser respeitadas nessa hora do parto. Anny, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Liberdade para as mulheres e amor para os bebês, não é? Tem alguma rede social para deixar? Tem, sim. Eu estou no Mamatraca, arroba Mamatraca, no Facebook e no Instagram. Andréia, muito obrigada pelas orientações. Obrigada pelo convite. Você também tem rede social para deixar? Tenho, é o arroba DRA Andréia Carreiro. Obrigada. E, Dani, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Quem quiser te encontrar, você também está nas redes sociais? Estou no Instagram, com o Dani Anderlai em Sampaio. E estou no Mãe na Roda Vai, no Facebook, que é um projeto bem bacana, que quer que toda mulher tenha um parto humanizado na periferia, em qualquer lugar. Ah, que legal. Parabéns pelo trabalho, vocês das três, né? Obrigada. E eu fiquei até com vontade de ter o quarto filho, viu? Porque eu tive três cesarianas, fiquei frustrada. Olha, o Papo de Mãe fica por aqui. Você também pode participar enviando vídeos para o nosso WhatsApp. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.